Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos fazer um penteado no estilo grego, que eu acho muito lindo. A Gabi, que foi nossa modelo da nossa aula de friso, ela vai ser nossa modelo também desse penteado no estilo grego. Esse cabelo já foi preparado com a prancha de friso, para dar volume e textura. Então eu não faço enrolamento no caso desses penteados, por quê? Porque acaba perdendo muita forma natural, que é isso que eu busco nesses penteados. Então assim, de repente você precisa que a modelo, que a cliente vá para a maquiagem. Então faça a preparação, vê direitinho aonde eu vou dividir bonitinho e coloca o enrolamento. Ela vai para a maquiagem, ela vai voltar, aí você monta o penteado. Então eu vou fazer uma divisão agora deixando quatro dedinhos de cabelo lá para frente, na parte frontal. Vou dividir aqui para a lateral. Então vai dar mais ou menos atrás da orelha, tá? Essa divisão, depois que a gente acha essa divisão, se quiser fazer um zigue-zague é melhor. Trabalhar em zigue-zague nesses cabelos dá um resultado melhor de finalização, não deixa marca de raiz. Então, ó, feito isso, faz um zigue-zague e reserva a parte frontal e a parte de trás da cabeça. Do outro lado eu vou fazer a mesma divisão, tá? Agora vamos reservar a parte do topo. Essa parte do topo eu vou deixar aqui uns quatro dedos acima da orelha, que vai ser a minha parte que eu vou reservar. Também estou fazendo um zigue-zague aqui, ó. Não precisa ser certinho não, tá, pessoal? Então, o zigue-zague aqui, depois vem acertando também, se não saiu o zigue-zague, quando se fez tudo de uma vez, vem acertando aqui. Desse lado eu vou fazer a mesma coisa, fazendo um zigue-zague. Aí tá na dúvida, vem aqui em cima da orelha e vê se tem os quatro dedos pra ajudar. Essa parte mais alta eu vou reservar pra fazer o nosso moicano, ó. Vai ser o nosso fofinho, vai sair dessa parte aqui, dessa parte do topo. Então eu vou reservar aqui. Então a nossa parte frontal, reservando aqueles quatro dedinhos assim. Baixa só um pouquinho pra ver a cabeça. Quatro dedinhos aqui em cima. Em zigue-zague dos dois lados, lateral também. Do outro lado até a lateral, ficou a parte de trás pra gente trabalhar. Vou fazer uma divisão agora aqui nessa lateralzinha, da cabeça na parte de trás. Uns dois a três dedos de cabelo, tá? Aí depende a largura dos dedinhos. Aí eu vou reservar de um lado e do outro eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer uma divisão agora aqui de nuca de uns dois dedos. Eu vou fazer retinho mesmo, não precisa ser zigue-zague não. Dois a três dedos aqui, porque a nuca dela é alta, ó. Então eu vou deixar uns três dedos aqui. Vou estar usando um alongamento. Esse alongamento eu vou usar porque a parte da nuca é sempre mais curta e eu preciso de um certo volume aqui. Vou reservar. Vou dividir em duas partes. Eu vou usar nessa mecha pra dar estrutura de raiz. Então eu vou dar estrutura com o produto e depois com o pente. Mas poderia ser ao contrário, desfiar e depois usar o produto, tá? Então eu vou usar esse pozinho daqui, o Nile é um pó volumizador. Pra segurar toda a estrutura que eu vou dar de desfiado. Ou quando eu tenho uma raiz muito molinha, que não fica, do jeito que eu quero com o volume, eu posso estar usando também. Então vamos desfiar com o pente. Esse pente, ele tem um cabrinho mais fino. Então ele me ajuda muito nos meus trabalhos. Então eu vou desfiar aqui por baixo, desfiar aqui por baixo. Pra dar aquela estrutura. Faço isso nessa mecha e vou fazer a mesma coisa nessa. Então eu vou desfiar aqui por baixo, desfiar aqui por baixo. Então aqui eu já tenho uma estrutura pra receber o nosso alongamento. Ele tem um tic-tac aqui, abre. Aí se quiser mais longo também, a gente pode descer, ó. Quero deixar esse cabelo mais longo, desce um pouquinho. Em vez de colocar aqui em cima, desce um pouquinho. Pra deixar ele mais alongado. Então aqui o nosso alongamento. Eu vou dividir em duas mechas aqui. E vou trabalhar. Trabalha todo mundo junto, tá? As duas... Todo o cabelo da nuca e o alongamento. Sônia não tem o alongamento. Faz sem, tá? Às vezes o cabelo da sua modelo, da sua cliente, ela tem um cabelo mais longo. Aí... Não precisa. Um spray forte da Bad Red. Pode ser qualquer marca aí, tá, pessoal? Então eu vou usar a minha mecha pra dar uma textura. Pra trabalhar o Babyliss. Vou usar também esse pentinho. Que ele é mais largo aqui, ó. Então me ajuda... Mais. Pra alinhar... Fio. Babyliss. Vou direcionar o cacho sentido horário. Então sempre pra dentro desse lado e do outro lado a mesma coisa. E aí Espera aqueles 10 segundos. Que é o tempo pra fazer o efeito aqui do Babyliss, né? Do calor do Babyliss. Então eu uso um spray. Poderia ser um texturizador também. Pra essas técnicas, o spray, ele dá mais textura. Mas pode estar se usando um texturizador também. Então desse lado eu vou virar sentido horário também. Deixa a mecha aberta, porque a gente tá buscando o cacho. Se fizer a mecha torcida, não vai sair o fitado. Aí depois não vai ficar igual, tá? Então sempre deixando a mecha reta dentro do Babyliss pra sair o cacho. É isso que a gente vai buscar aqui. Esse meu Babyliss, o cabo é giratório. Por isso que a minha mecha, eu busco a mecha. Mas no caso de vocês que não tem esse daqui, que o cabo não é giratório, é só passar a mecha por dentro do Babyliss. Normal. Então vou soltar. Tô esperando um pouquinho mais, porque eu tô trabalhando com alongamento. Por isso que eu esperei um pouquinho mais na mecha. Pessoal, vou usar uma cera agora de limpeza. Eu só preciso de uma cera que limpe. Então vou usar essa da Xi. Mas se não achar essa daqui, pode ser o da Keune, perfumaria. Pode ser Biostratos, Vita Capelli. É usar pouco, viu? Porque as ceras, elas pesam quando é a base de óleo. Então eu vou usar uma cera. Ela só precisa que seja de limpeza. Se for usar nível perfumaria, pode ser Biostratos, Vita Capelli. Mas usa pouco, porque elas pesam. Elas são a base de óleo, silicone, tá? Então pegou, distribuiu aqui nos dedinhos, traga pra mecha. Então vai pentear a mecha. Se quiser, faça o efeito do cacho novamente aqui no dedo, pra se encontrar no movimento. A gente vai abrir exatamente, ó. Igual ela vai cair. Ela vai cair aqui igual o Babyliss. Então a gente vai abrir, começar a abrir aqui igualzinho. Então vou segurar aqui nessa primeira curva. Vou começar a puxar. Abrir. Ó. Segurou, puxou. Abriu. E trabalhar com spray nessa hora também ajuda, tá? Pra dar uma segurada. No que a gente fez. O que a gente fez. E vai fazendo as aberturas, ó, pra frente, pra cima, pra buscar esse efeito na mecha. E spray. Tem que ser um bom spray, tem que ser um spray forte, não tô dizendo marca. Mas eu tô falando que é um spray que tem que secar e tem que segurar todo esse movimento que você fez. Então, passou a cera, alinhou. Busca o movimento aqui novamente do cacho, pra ajudar aí, né, na hora que for trabalhar a mecha. Segurou, vai lá e abre. Se precisar, também dá uma desfiadinha por aqui, ó, dá uma estrutura de cacho, isso ajuda. Ó, perdi meu movimento, eu vou lá, faço novamente. Não tem jeito. Então, vou segurar aqui. Aí, acha sempre a posição do corpo também, junto com a mão. Porque não adianta tá do outro lado e não sair o movimento. Aí, muda de lado aí do cabelo. O que a gente busca aqui é um movimento mais natural do cacho. Né, pro cabelo ficar cacheado nesses penteados. Ele fica o natural, um cacho mais natural. Pessoal, às vezes vocês vão ver eu trabalhar aqui dando uma sopradinha, onde eu fiz o meu cacho e passei o spray. É só pra fazer o efeito mais rápido dele, tá? Como essa mecha é mais larga, eu posso dividir aqui até em quatro. Ou em três. Vou deixar em três, tá? Tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, sempre vem fazendo a limpeza, marcação e volume. Tô criando bastante volume aqui. Vou dividir aqui em duas partes e vou cruzar, suavemente. E colocar alguns grampos no meio. Vou usar o número 5, só pra dar uma segurada nessa base, ó. Deixa eu dar uma costurada. Vou usar uma rosquinha, mas não vou usar ela assim, tá? Eu vou desfazer o meu formato de rosquinha. Então, eu vou desfazendo e vou criar um outro formato. Esse formato, ele mais... Cobridinho, ó. Então, eu peguei... É como se eu pegasse ela inteira e voltasse ela, ó, até a metade. Pronto. Aí, eu acerto aqui. Deixo ela mais... Cobridinha, porque eu preciso trabalhar com ela aqui. Se precisar, também corta, gente. Se ficar muito longa, porque eu preciso que ela encaixe aqui, ó. Pra ter um volume aqui, desse cabelo. Então, chega com ele bem aqui perto da raiz. Vai colocar grampo, pegando... Tipo, fazendo uma costurinha entre o cabelo e o enchimento. Sente a cabeça, tá, pessoal? Porque, senão, ele parece que prendeu, mas tá por cima do cabelo. Ai, fica flutuante. Tudo bem aí, Gabi? Uhum. Aí, vai se colocando grampo até sentir que tá preso. Não tem uma quantidade. Tem que ser 10 grampo, 20 grampo, não. Até você sentir que ele, ó, tá fixo aqui. Ele vai ficar aqui por cima, não tem problema, porque vai ter cabelo que vai vir por aqui. Vou deixar ele encaixadinho aqui, pra não sofrer depois. Então, pode-se colocar algum grampo aqui também, ó. Pra que ele não fica flutuante nessa base. E depois, se precisar, coloca alguns grampos também fechados, ó, aqui por dentro. Trazendo esse cabelo que já foi feito, ó, pra lateral dele. Fica mais fácil de se trabalhar com o enchimento. Quando a gente quer volume... Não é difícil, ó. É só ter um jeitinho de ir escondendo, de ir colocando grampo, que dá tudo certo no final. Agora, vamos continuar o processo aqui em cima. Não vou usar mais alongamento. Na hora de passar spray, passa pouco assim, ó. Porque se você pegar lá, tu fizer e nunca mais parar de escutar, me dou uma panela de pressão, isso quer dizer que tá molhando muita mecha, tá muito cabelo. Então, eu uso assim, aos poucos. E se precisar, eu vou repondo. Bom pra não pesar. Nas mechas. Aqui eu dividi em quatro mechas. Tô direcionando duas pra sentido, né, horário aqui. Duas pra dentro, voltada pra cabeça e duas pra cá também. Grampo reto. Coloca do lado do enchimento, prendendo a mecha. Junto ao enchimento. Aí a pontinha, ó. Alinha, segura aqui a linha, passa uma serinha. Poderia ser um spray de brilho também, viu, pessoal, aqui nessa mecha. Já já eu trabalho uma mecha com spray de brilho pra vocês. Então, segura aqui. Deixa eu segurar ao contrário. Ó, segura aqui e abro. E vou abrindo, ó. Vou puxando. Se não der pra puxar três, puxa só em duas. E vai colocando. Não é pra ficar um cabelo muito certinho. Mas espojado mesmo. Então, ó, grampinho na mecha, depois leva lá para o enchimento. E vai brincando com essa mecha aqui por cima, ó. Com essa ponta. Alinhando, deixa aberta. Então, agora eu vou trabalhar com spray de brilho da Keune. Ou qualquer outra marca que vocês quiserem. Então, não tem uma serinha. Pode usar um spray de brilho também pra fazer a limpeza. E a gente vai criando aqui. Se precisar, em algum momento, passar uma mecha por dentro da outra, também pode. Agora eu tô começando a encaixar a mecha aqui entre a outra mecha que eu construí, ó. Segurou, desceu o grampo. Se precisar colocar dois grampos, coloca, tá? Se não sentir confiança em um, coloca o segundo junto. Esse é o grampo de marcação. Então, vocês podem estar usando pra ajudar nessas marcações que a gente abre e não fica. Ou depois, no final, se quer deixar mais marcado, pode estar usando. Ele parece o grampo invisível, mas não é. Ele tem duas bolinhas aqui, ó, na ponta. Eu quero essa mecha mais alta. Eu venho aqui, coloco o grampo. Coloco na altura que eu quero. Não coloque até o final, assim, muito grudada na mecha. E o spray? Senão, acaba marcando. Se você coloca ele até o final, acaba amassando o comecinho da mecha. Mas depois vocês vão ver eu trabalhar também com palitinhos, que eu também posso estar usando aqui nessa hora. Palitinhos de unha, de churrasquinho. Quando eu quero mais projetado nas marcações. Essas técnicas são demoradas. Então, eu não quero que demore tanto assim. Faz um penteado comercial, tá? Essas daqui, tem que ter paciência. Ela demora um pouquinho mais, sim. Não tem outro jeito, pessoal. Mas é um resultado assim, depois, né? É um diferencial aí pra vocês. Tchau, tchau. Osso. Tchau, tchau. Agora vamos fazer a parte do topo, já tirei minha brisilha, vou tirar a mechinha fina. Vou passar um pouquinho de esprey na raiz e no comprimento, vou alinhar. Posso desfiar um dedinho de raiz, posso usar o pózinho também na raiz, para ajudar a dar o volume. Agora vou trabalhar com babyliss, babyliss por baixo da mecha, trabalho primeiro a raiz, criando o volume nela e depois faço o mesmo movimento do cacho nas pontas. Metade da mecha, não desce babyliss até a raiz não, senão vai marcar muito moicano. Lembrando que o meu babyliss é de 32mm, ele é um babyliss largo. Agora junta todas as mechas, eu estou usando uma cera em spray, vou alinhar. Vou alinhar. Eu vou fazer umas marcações nesse moicaninho, então ele não pode, vocês viram que eu desfiei só uns dois dedinhos de raiz? Então desfia de um a dois dedinhos de raiz, não mais que isso, porque para a marcação, principalmente aquela que eu vou projetar, vou dar movimento, se ela tiver com muito volume ou muito desfiado, vocês acabam deixando em evidência aquele desfiado entre a marcação, entre as marcações, tá? Então, só desfia de um a dois dedinhos de raiz mesmo. Porque o volume a gente vai dar com a projeção da mecha. Então, segurou aqui atrás, vai virar a mão, ó, vira, dá uma torcidinha no final do moicano e vai segurar. Aí, com o cabo do pente, eu posso subir aqui um pouquinho meu moicano, se eu quiser um volume, ou se um lado ficou mais alto que o outro, ou mais baixo, e já acerta esse detalhe, tá? Eu posso colocar um grampo de marcação aqui, para me dar um apoio, mas depois eu vou tirar, tá? Não estou prendendo ainda, não. Vou tirar esse fiozinho daqui. Aí, eu vou começar a puxar a mecha, ó. Puxei, segura com dois dedinhos aqui na frente. Então, com dois dedinhos, eu vou começar a puxar a mecha aqui na frente, ó, e vou puxando até aqui atrás. Aí, a altura é você que vai deixar aqui, ou mais alta ou mais baixa, ou com movimento ou sem movimento, tá? Não gosto muito alta, não faz muito alta, faz mais baixa. Aí, dá um espaço legal de uma, entre uma e outra, para não ficar tudo muito junto. Aí, eu vou criando, em todo moicano, a marcação. Se não quiser a marcação, deixa retinho também, fica legal. De repente, você não gosta da marcação, sua cliente não gosta, deixa retinho. Então, primeiro a gente cria assim, visualiza e depois a gente faz a finalização delas. Vou começar a trabalhar com elas aqui, de uma forma que já vai me dando uma textura. Eu posso trabalhar tanto com spray forte nelas, ou como eu posso trabalhar com um spray líquido. que, em algum momento, vocês vão ver eu trabalhando as marcações. Aqui, eu tô criando um movimento. Então, eu coloco, penso em curvas ou em S, para ter o movimento delas. O grampo de marcação também me ajuda. Eu posso colocar grampo de marcação no caminho também das marcações. E sempre puxo. Eu gosto de uma suavidade aqui no final. Então, eu vou, tipo, desfiando a mecha de dentro para fora, de uma forma, ó, que ela fica mais fininha aqui no final, para dar uma suavidade de movimento. Eu posso fazer para lá, eu posso fazer uma para cá. Aí, vê o movimento que vocês gostam aí delas. Porque elas vão criando movimento no meio do caminho. Ó, criamos o movimento, coloca o grampinho que ele ajuda e depois o spray. Eu gosto sempre de trabalhar com a serinha na mão. Para ela não ficar seca e ficar puxando fios. Então, segurou aqui. Vai puxando, como se fosse um lequezinho, sem deixar abrir muito buraco no meio dela. E o spray. Aí, sujou aqui atrás, solta o grampinho. Vai lá e alinha. Aí, sentiu que tem sujeira nessa aqui, ó. Eu venho, passo o pente, alinha. Então, vai sempre limpando, do começo até o final. Do começo até o final. Acerta aqui o final. Vai colocar um grampo reto. Até a gente acertar o outro lado. Aí, vou fazer a mesma coisa. Vou começar a puxar aqui, onde eu quero a minha marcação. E vou subir. Então, é segurar e puxar lá de dentro para fora. Não precisa ser muito. Então, eu criei aqui só três desse lado. Não precisa mais que isso. Vou pegar essa ponta, vou colocar para cima. Vou colocar um grampo aqui, retinho, um grampo grande. E do outro lado, a mesma coisa. Um grampo de um lado e outro grampo do outro. Fazendo o fechamento das duas laterais, tá? Das mechas. Tanto desse lado, quanto desse lado. Pronto. Para criar o quê? Um outro volume saindo daqui. Eu vou usar esse enchimento da rosquinha, que eu vou dobrar. E vou fazer só um enchimento menorzinho aqui, para colocar aqui por baixo, tá? Mais arredondadinho. Grampo nas laterais do enchimento. Pronto. E a gente vai reservar essa parte aqui por último, para ser trabalhada, tá? Essa ponta. Então, eu vou soltar essa parte de trás agora. Aquela que a gente reservou. Vou começar a trabalhar com babyliss nela. Deixa eu ver quantas eu vou dividir. Vou dividir em duas. Então, passo o pó, para dar textura de raiz. E depois vem desfiando também essa raiz. Pente leve, mas vem para dar textura. Como eu tô com muito cabelo aqui, eu vou fazer em duas partes mesmo. Mas na hora de montar, eu vou usar as duas partes juntas. Aí, vê onde você precisa encaixar. Se é mais aqui embaixo, se é mais lá em cima. Grampo, encaixam lá. Vocês vão achar até aquele outro enchimento que a gente colocou antes. Eu vou usar esses palitinhos. Esses são de um palito de unha. Só para subir aqui um pouquinho a lateral. Então, vocês podem usar quando vocês precisam de uma lateral mais alta. E um spray. Espera secar e tira. Vou abrir aqui uma mecha na lateral para passar uma pontinha por dentro. Se precisar, coloca grampo. Se não, se ela for leve, não precisa. Só o spray segura. Mas na segurança, usa o grampo. Essa mecha aqui, vocês podem finalizar da mesma forma que eu finalizei ali. Encaixando em algum lugar que vocês queiram fazer o fechamento do penteado, ó. Do cabelo. No caso, a minha vai entrar aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vem aqui, usa o pózinho na raiz, igual eu fiz lá embaixo. Eu vou fazer elas separadas agora, esse momento. Mas depois, na hora da montagem, eu vou unir as duas, tá? Porque eu já nem tenho aonde colocar mais cabelo aqui. Nesse penteado, nessa lateral. Essa parte de cima, eu preparei igual eu fiz a de baixo, né? Passei o pózinho, desfiei, fiz o babyliss e juntei as duas mechas. Aqui, eu posso tanto finalizar igual eu finalizei a de baixo, mas um pouco mais alta. Ou eu posso trabalhar com uma trança em volta do moicano, vindo lá da frente. E aproveitando ela para finalizar também, tá? É isso que eu vou fazer. Então, eu vou deixar ela aqui. Pessoal, se tá algum barulho aí de fundo, é uma construção que tem aqui do lado, tá bom? Então, perdoe aí o barulho. Vamos continuar aqui. Parte frontal. Eu vou fazer uma divisão nessa lateral. Meio que diagonal. Qual que é a minha linha dessa divisão? Pontinho mais alto da sobrancelha. Aí, eu vou fazer um zigue-zague também. Então, se vocês quiserem, use o pózinho, desfia a mechinha, tá? Eu não vou desfiar porque eu tô com bastante volume nesse cabelo, então não vou desfiar. Mas se você precisar ir na sua cliente e tem pouco volume, desfia, passa o pózinho, igual a gente fez em todas as mechas até agora. Passe o babyliss só na metade da mecha pra baixo. Isso é mais pra ter um movimento de pontas aqui. Desfia e usa o pózinho volumizador na raiz se precisar de volume. A primeira mecha lá eu enrolei por baixo, tá gente? Mas é por cima. A melhor posição aqui pra lateral é o babyliss. Trabalho por baixo somente na raiz e no comprimento da mecha se trabalha por cima, tá? Então, se ficou difícil entender, trabalha o movimento por baixo pra dar volume de raiz. Chegou aqui, vai virar, ó, trabalha-se por cima da mecha, direcionando para trás. Então, vou montar esse lado, depois eu vou finalizar o outro e acabou o penteado. E ele é demorado mesmo, tem que ter a paciência. Então, quando a cliente pedir, já avisa pra ela que demora um pouquinho, tá galera? Vou separar aqui a parte de cima, deixando a parte da lateral que eu vou encaixar antes. Então, essa parte de trás eu vou trabalhar junto com a trança aqui. E essa lateral eu posso encaixar antes. Como eu tenho bastante cabelo na minha lateral, eu posso fazer divisões. e encaixando aqui atrás, aonde eu preciso, tá? Aí, faz marcações, se quiser. Dá uma puxadinha aqui. Vai levar aonde precisar aqui atrás. Se não quiser ir muito lá atrás no começo, faz ela mais curtinha aqui, ó. A virada dela mais aqui na lateral. Porque aí vocês enxergam desenhos, movimentos das mechas. Dois dedinhos, peguei uma mecha com uma espessura de um dedo. Divide em três partes. Eu vou fazer aqui alto relevo. A do meio vem pra cima e as laterais vêm por baixo, tá? Mas vocês podem fazer qualquer trança que vocês gostarem. Aí eu tiver mais facilidade, tá? Então, eu dividi em três partes. A do meio vem pra cima. Toda a lateral que vem por baixo, eu vou pegar um pouquinho de cabelo aqui e vou alimentar. Já traz um pouquinho, uma mão pra trás. Não adianta deixar a mão aqui e depois trazer pra trás que faz um buraco. Então, assim, mantém a mão aqui próximo do moicano. E toda a mechinha que vier aqui por baixo, eu vou alimentar. Então, eu vou pegar a cabelina aqui, sem ser daquela franja que eu deixei. E vou alimentar. De um lado e do outro. Até o final. Então, se não tiver muita facilidade em trança e quer colocar a trança aqui, treina antes, fora do penteado. É a melhor coisa da vida, tá bom? Então, treina antes e depois vem pra cá. Montar junto com o penteado. Eu vou abrir aqui na frente e depois eu viro pra terminar a parte de trás. Então, segurei aqui, ó. Eu quero uma abertura. Então, eu já vou aqui, ó. Já deixo ela mais aberta. Eu quero deixar ela mais larga, quero deixar ela mais bonita. Então, eu venho aqui. E vou puxando as laterais. E deixo da largura que eu quero. Mais larga ou mais... Não quero tão larga, deixo mais estreita. Mais fechada. Sempre passando a cera pra alinhar. Porque trança depois de pronta não tem como limpar. Então, a gente tem que limpar aqui, ó. Nessa hora. Com a cera na mão. E alinhando os fios. Então, feita a construção da trança. Feito a abertura aonde, né, até a largura que vocês querem. Ou mais larga ou menos. Segura aqui. E vai virar naquele enchimento que tem aqui por baixo, ó. Já pra cobrir a lateral dele. Então, segurei aqui. O enchimento tá aqui embaixo. Fico com a mãozinha aqui em cima dele. Virei a mão, dedo indicador embaixo da mecha. E viro tudo nesse dedo indicador. Grampo. Entra aqui, ó. De baixo pra cima. Ou numa diagonal ou retinho. Não tem problema nenhum. As duas formas estão corretas, tá? Se precisar, mais um grampo junto. Aqui, pessoal, cada um cria sua finalização. Ou mais soltinho aqui por cima. Ou guarda ponta. Porque é aquilo que eu venho falando pra vocês na construção desse penteado. Vai depender muito do que eu tenho de comprimento, muitas vezes. Então, desse lado... Desse lado sobrou a parte frontal. E aquela parte ainda da parte de trás. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu não vou usar pózinho nem desfiar mais aqui, ó. Mas, lembrando. Quero desfiar, passo pózinho, desfia. Quero volume. Passo pózinho, desfia. dynamic, demais. E o outro ensinando. E o outro ensino não desfiando menos. E euänd asphaltos, sih. Legenda Adriana Zanotto 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 Também se precisar, usar grampinhos aqui Entre a trança e o enchimento pra fazer uma segurança Então eu dei uma desfiadinha aqui na base da franja Uma desfiada, coloquei um pouquinho do pó Agora pode usar um pouquinho de spray também na raiz Pode usar calor do Babyliss Eu gosto de usar latinha aqui, tá? Que é mais rápido pra mim Mas pode usar um calor de um Babyliss aí Que também dá certo É só pra dar a altura aqui, ó, da franja Então todos os fios que sobrarem aqui na lateral da cabeça Eu vou fazer da mesma forma Passar um pouquinho do spray, vou passar o Babyliss pra dar um movimento Então eu vou usar aqui um acessório menor, né? Tem muita informação nesse cabelo Já tem volume, já tem movimento, já tem marcações Então eu usei aqui um menorzinho Mas aí fica a gosto de vocês Espero que vocês tenham gostado Gente, se divirtam nesse cabelo Tem bastante técnica aqui Então assim, a finalização dele é rica em detalhes É um diferencial aí pra vocês no dia a dia E espero que vocês tenham amado Curtam bastante E até o nosso próximo penteado, tá? Beijo! E até o nosso próximo penteado